Olá meninas, meninas, hoje provador na loja Sêner com a loja fechada pra vocês, então pegamos look completo, sapato, bolsa, roupas, casacos, gente, tá demais né mamis? Tá muita coisa boa e bonita pra vocês em primeira mão. Coleção Ateliê também super novidade, então já deixa teu like, se inscreve aqui no canal se é novo por aqui, aciona o sininho de notificações E não esqueçam que temos cupom na loja Sêner, válido, o de 10% sempre, ele não expira, tá tudo aqui em formação do box de informação pra vocês, tá? Junto com o nosso código, que você tem que utilizar na opção Anivoucher, no site da Renner, pelo nosso link. Então é isso né, bora copilir? Começando pelas minhas escolhas aqui na loja Sêner, gente, peguei esse look todinho no ateliê, eu achei linda essa camisa, Eu adoro camisa assim, mais romântica, com babado, eu acho que fica bem sofisticado no look, dá pra trabalhar, dá pra sair, você tá super arrumada Mas eu tive que pegar o P, tá meninas, dessa camisa, já não tinha PP, a coleção do ateliê quando entra aqui nas lojas, assim, acaba super rápido Então se você gosta de alguma coisa, tem que comprar na hora que lança a coleção Eu achei bonita, porém ela tá um pouco tanto quanto grande demais pra mim, tá? Então teria que ser a PP mesmo, mas ela é uma camisa de algodão super linda, com esse babado aqui, com essa gola tipo babador Aí ela tem os botõezinhos no dourado, ela tem uma textura, olha só que legal essa textura, achei bem bonita A cava deslocada, o punho dela com o elástico e esse babado bem vitoriano E o valor dessa camisa, meninas, está R$ 259,90 Como eu falei pra vocês, é da ateliê, tá? Pegaria PP Ela tem um comprimento assim, ó meninas, o comprimento dela é assim, tá? Aí pra compor com a camisa, eu quis dar uma quebrada nesse ar mais romântico, bem arrumado da camisa com jeans, né? Dar um contraponto aqui com jeans mais espojado Achei bem bonito esse jeans Aí ele traz também esse ar um pouco mais elegante por conta desses botões frontais Que dão uma alongada também, eles continuam aqui, né? Cria uma linha vertical, então te deixa mais alongada E a barra da calça, ela é reta, eu gosto bastante desse modelo de calça reta Me identifico muito E atrás, olha como que ela é Dois bolsos grandes, tem bolso aqui na frente também Essa calça é tamanho 34, mas eu achei a confecção grandinha, tá meninas? Mesmo sendo 34 da ateliê, eu achei uma modelagem maior Ela tá custando R$ 259,90 É um jeans sem elastano Pra compor o visual, esse tamanquinho já até mostramos pra vocês em tour da loja Senner Ele tem muito strass, frente arredondada, roxo, acetinado Muito belíssimo esse tamanco, ele é confortável E o valor dele está... O valor desse tamanco é R$ 179,90, tá meninas? Olha só a cor dele, a cor do ano, Very Perry Meninas, corrigindo uma informação que eu dei pra vocês Aquela camisa off-white, ela não é 100% algodão, tá? Ela é 100% viscose, mas é um tecido maravilhoso também Por baixo dela estava com esse top de renda, que também é da ateliê Eu amei esse top, eu achei ele lindo É uma renda super boa Fica linda no corpo Ela, sabe, ela veste super bem Macia Tem forro, então você não precisa pôr nada por baixo Dá pra usar como topzinho mesmo, sabe? Colocar um blazer, uma jaquetinha por cima e sair à noite Tô até pensando em fazer um look noite com ele Pra fazer lá no Reels Então me segue lá no Instagram pra você ver a montagem que eu fiz Ele tem essa parte aqui, né? Como eu falei pra vocês, mais compridinha Então fica ótimo pra usar assim como top Esse azul bem delicado Tá R$99,90 Tamanho P, eu não sei se tinha PP E eu acho que tinha preto desse top também Preto também super coringa, né meninas? Aí ele tem a alcinha regulável Olha só atrás que graça também que ele é Meninas, olhem esse look Eu tô apaixonada por ele inteirinho Essa coleção do ateliê Eu já sabia que eu ia gostar Porque eu vi as peças no site E eu apaixonei Olhem só esse conjuntinho de cardigan Twin set O top com o casaqueto Gente, que coisa mais linda Deixa eu tirar a bolsa pra mostrar pra vocês detalhes Que ele merece É um tricô super macio Bem gostoso Olhem só os detalhes Tem esses botõezinhos com Ó, com florzinha Olha só que fofura Ele é mais over Ele fica assim mais soltinho no corpo Mas nada exagerado Gostei da combinação de cores Esse azul clarinho com esse Esse caramelo O punho dele tem Essa ribana E olhem o top Gente, esse top veste Perfeitamente bem no corpo Olha como ele sustenta o busto Tem essa alça mais larga Eu não tô com sutiã, meninas Olha só como ele ficou bonito no corpo E aqui ele tem essa parte Um pouco mais grossa Também em ribana O top tá sem valor Mas eu peguei ele no PP E o cardigan também Peguei PP Eu acho que ele também Tá sem valor Vamos ver Ah não, ele tá com valor Tá R$339,90 Tamanho PP Vamos confirmar aqui Qual que é o fio dele Meninas, ele é 52% acrílico 25% coliester 14% poliamida 5.5% viscose E 3.5% lã Tem várias coisas na composição, né? E aí eu coloquei Junto com este Twinset Esta calça Que eu achei que ia ficar bem legal Por causa que é o mesmo tom de azul Então ela é uma calça em sarja Pantalona Ficou bem grande a barra Teria que fazer barra Ela tem esses quatro botões aqui Eu adorei o cos da calça Ela tem zíper A única coisa Ela ficou um pouco grande pra mim Porque eu achei que a Eu acho que a muda lá de ateliê É maior mesmo, tá meninas? Tá R$239,90 Tamanho R$34 Ó A barra dela bem comprida pra mim Aqui tem pregas Mas eu achei uma calça super bonita Vai tanto pra um look diurno Como pra um look assim Mais arrumado Com aquele top azulzinho claro Acho que fica super legal Com uma jaquetinha Com blazer Gostei bastante da calça Daí coloquei nos pés Pra ficar mais neutro, né? Porque eu já tô com um look mais colorido Esse escarpão de vinil Um saltinho super baixinho Confortável E ele tem amarração aqui na perna Esse sapato aqui é da Satinato E ele tá custando Ó, meninas Ele tá custando R$139,90 E ele tem uma texturinha de cobra, tá? E vamos fechar o look com essa bolsa Ah, eu amei, gente Esse azul Com esse caramelo E esse amarelinho Candy Color Olha só que deusa essa bolsa Toda franzidinha alça Tem zíper Um corinho macio E ela está custando R$159,90 Eu achei muito fofa essa bolsinha Amei esse look Que vocês usariam Aí, gente Eu começo Com esse Esse conjuntinho, né, Ana? Que é o O toque É E, gente Eu vou dizer que o toque dele É muito gostoso no corpo, tá? Ele não é aquele que esquenta muito É na medida, tá? E eu achei bonito Olha essas florzinhas Que graça Aplicada aqui Linda Dá uma graça, né? E os botõezinhos, gente Eles são redondinhos De acrílico Ah, igual esse que eu tô Ele é de florzinha De florzinha Olha que lindo, né? Isso dá um total Acrescenta, né, Ana, no look? Sim, com certeza Olha essa bolsa, gente Essa bolsa Que foi a Ana que pegou Mas eu achei que nesse look Aqui no marrom Ela deu um contraste, né, Ana? Ficou lindo, mãe? Olha que lindo Olha essa bolsinha, gente Que graça Ó Ela é menorzinha, né, gente? Ela não é muito grande Mas assim Pra você sair à noite e tudo Eu acho que não leva Uma bolsa tão grande, né, Ana? Ah, eu Ó, pro meu estilo Eu usaria essa bolsa no dia a dia Porque eu não levo muita coisa na bolsa Ó, e aqui tem um zíperzinho, ó Aqui dentro tem um lugarzinho Pra você guardar o documento também E tem esse aqui Esse Porta-niquel É, porta-niquel Olha que lindo, gente No douradinho E alça Eu adorei essa alça Verde Olha essa alça verde Que linda Achei muito bonita a bolsa Tá? Linda, linda Quanto que tá? Já vou falar do lugar da bolsa R$199,90 O preço das bolsas da Renner, né? Não diferenciou muito disso, gente Não E esse conjuntinho aqui, gente Uma graça, tá? Tá Esse aqui vamos mostrar já o valor, né, Aninha? Vamos Vamos primeiro mostrar a calça Gente, aqui sai da minha zona de conforto Peguei uma skinny, né, Ana? Eu não uso calça skinny Mas eu achei tão bonita Eu gostei dela Ela tem um pouco de stretch, tá, gente? Você pode comprar Que ela tá até larga pra mim essa Comprar o seu tamanho Tomar o seu tamanho que dá Tá E olha a barra Gente, a barra eu achei lindo Desfiada E ela é mais curta na frente E mais fridinha atrás Eu achei que deu um jump Né? Com bolsos aqui, ó E ela é cintura alta, gente, ó Mega cintura alta, tá? Eu gosto com a cintura alta Tá E ela tem bolso atrás E com... Gente, esses carpas eu já gostei Esse carpão preto Ele tem uma textura, né, Ana? É Acho que é a de cobra A de cobra Eu peguei o 36, gente Mais na frente Meus dedos tão bem apertados, tá? Não sei se o caso Até deveria um 37 Mas talvez saia do pé, né, Ana? É Tá? Mas ele é a frente E um pouquinho mais apertadinho Mas olha aqui Eu achei muito salto bom, né, Ana? Salto assim, ó É, um salto bem bom pro dia a dia Do dia a dia Não é um salto muito alto Que eu não uso Então eu achei um look assim, bem... Eu achei um look bem dia a dia Dia a dia, né, Ana? E faz mais bonito Ó, tá bonito, né? Essa tá bem vestida, bem arrumada Né, um ar que... O chique trouxe, né, Ana? Esse look que eu gostei Mãe, mas só mostra como que é A parte de baixo da blusinha Ó, a alça dela É uma alça intermediária, né, mãe? Ela não é muito grossa, né? Não Bom, vamos ver os preços, então, miga O top, R$179,90, tamanho P O cardigan, R$399,90 P A calça jeans Eu acho que não é da Atelier, né? Não Não É marfino, tamanho R$38, R$159,90 E o escarpão O escarpão, R$119,90 Ele é da linha Satinato É, da linha Satinato E aí, mãe? Esse look muito girly Ai, gente Foi sentido a própria Moça olhada Gente, olha A Ana passou por esse vestido E ela falou Mãe, experimenta Não sei por que a Ana faz isso É que ela já sabe Que eu vou gostar, né, Aninha? É Adorei esse tom xadrez, né? Ele é no preto Um cinza claro É Um bege Um off-white Um off-white Gente, eu achei lindo E olha a manga Com elástico Nossa, uma graça, hein? Olha o seio Ele veste bem, tá? Só uma coisa Eu peguei o P, gente O que aconteceu? Aqui, lateral Eu tenho um zíper Ele fechou Só que aqui no seio Ele achatou Não dá pra ser Então eu peguei o M Né, Ana? É Agora o M deu certo Mas assim mesmo Ele fica mais justo no seio Pode ver, ó Ele fica mais justo no seio Ele dá uma leve amassadinha Dá amassada Esse é o M, tá? E aqui Esse aqui vem solto É um tecidinho Você amarra aqui, tá? E aí ele desce E não marca Gostei, ó Aqui na barriga Ele tá solto, ó No quadril, né, Ana? Ele não marca Ele não é coisa assim, ó Já gostei E tem essa Saindo Saia Mas é vazia, né? Eu achei lindo, gente Eu achei que tem uma afinada Na minha opinião Ele dá uma afinada, tá? Tem o zíper aqui, lateral Né? Tira a mão sem luz Isso É, não deu pra ver Atrás tem elástico Lastex Lastex atrás Vou mostrar o preço R$279,90 A Collection, tá? Tamanho M E O meu que esse cotuno Que é Eu tô de olho nele, né, gente? Esse cotuno Ah, que dobrou Maravilhoso Tratorado, né? E ele vem até Ele é cano médio Cano médio Não é o ovo Eu achei bonito Eu achei uma cor E vai com tudo Com a clarinha Esse Manteiga Esse Ai, gente Esqueci o nome O cotuno Ele tá muito Inspiração das chutes Meninas Não deve nada Pra das chutes, tá? Tem o zíper lateral Tá? Tá R$239,90 Ele é da Satinato E a bolsa, mãe? E a bolsinha Botezinho girly Né? Olha essa bolsinha Branca, gente Branca não Não, essa aqui é Um off-white Não é branca, não Agora olhando bem R$159,90 Da Satinato Ela é quadrada Ela é quadradinha Vamos ver por dentro Olha, é bem espaçosa Ela tem essa parte aqui Que aumenta ainda, ó Olha que legal Olha que legal Essa bolsinha tá fofa, gente As bolsinhas da Renner Tão de pirada, né? Pode ir As bolsinhas da Renner, gente Eu sou suspeita, né? Porque a gente tem um monte De bolsas da Renner E a durabilidade É bonito o modelo E durabilidade, tá? Eu já falei o valor E olha essa alça étnica Ai, gente, olha Eu achei que combinou muito Com esse look Gente, esse é o conjunto Mais esperado Da ateliê Por mim, no caso Porque eu já tinha visto No site Tinha babado nele Achei maravilhoso Vocês sabem que eu amo xadrez Ainda mais quando tem Esse tomzinho mais delicado Eu acho que fica super bonito E fica mais casual Assim, eu acho que é uma coisa Mais fácil de você usar Às vezes, aquele muito fechado Já te limita Fica uma coisa mais noite Esse já dá pra tanto dia Quanto noite Achei a cor dele linda Ele tem um begezinho no meio Branco e azul Esse botão tá muito rico Ele é pesado Aí, por baixo, coloquei Esse cropped aqui Ele é de ribana, né? É um cropped, na verdade Ai, como que é o nome disso? Ai, bandagem Bandagem, eu acho que é É Ele tem alça larga E ele tem decote O decote quadrado, né? Reto E ele ficou Uma blusa pra mim Meninas Na verdade Ele não ficou um top Ele ficou bem compridinho Eu teria que ter pego o PP Mas aqui na loja Já não tinha mais Eu peguei o P Eu achei que ficou muito grande Pra mim Colar água aqui embaixo Não deixou bonito Assim, sabe? Então eu pegaria o PP Desse top Da ateliê Ele tá R$179,90 O casaquinho Eu tive que pegar P Não tinha mais PP Em loja Mas eu achei que o P Ficou bom Não sei se daria muita diferença Pro PP, sabe? Olha só os detalhes Aqui no punho também Tem bolso Ele tá custando Esse casaquinho R$359,00 E atrás ele tem elástico Na cintura Então ele fica bem certinho, sabe? Gostei bastante disso A calça É uma calça pantalona Com esses dois botões no cos Zíper Pregas frontais Bolso faca Olha aqui Ela é bem comprida Eu teria que fazer barra Olhem atrás Como que ela vestiu Achei que ficou bonita No bumbum também A calça está sem valor Mas eu acho Eu acho que ela é R$200 e pouco, meninas R$299,00 Ou R$279,00 Alguma coisa assim Vou deixar na tela pra vocês E aí eu compus com Este coturno Muito deuso esse coturno Ele é R$239,00 Se não me engano É R$239,00 Tá? Da Satinato E essa bolsinha Maravideusa Já mostrei pra vocês Em tour Ela é uma pochete Ela tem imã E olha aqui como que ela é Ela é franzida Olha só que fofa Eu achei ela bem delicada Eu achei que super combinou Com esse look Tem uma corrente de metal Pesada E ela está R$199,90 Meninas Agora eu sei que vocês Vão surtar Por essa camisa Estilo checket Que é uma jaqueta Camisa Eu achei linda Demais Gente O tecido dela é maravilhoso Ela parece uma lã Vou confirmar pra vocês O tecido Não sei se é só a aparência Mas ela é muito gostosa O toque dela é muito gostoso Não pinica E eu amei a combinação de cores Vermelho, rosa e azul Olha só que graça Eu achei que o tamanho dela Ficou ideal Ela é mais over Mas não é aquele over Super largão E ela está custando R$200,00 O valor está tipo Muito bom Dentro Gente Ela parece um Uma Um suede Sabe Os botões dela São em madeira Olha só que graça Tem bolsinho Aqui na frente Aí eu compus Com aquela mesma calça Gente Essa calça diz Eu usei com todos os looks Desprovador praticamente Super coringa Essa calça E eu adorei o tom dela Esse tom aqui É bem elegante Aí eu coloquei Com essa bolsinha esportiva Já que eu estou com essa Com essa peça Assim mais despojada Eu achei essa bolsa Uma graça Ela é muito Imitação daquela Alma BB Da Louis Vuitton Com esse monograma O O estilinho dela Sabe E olhem só A alça Uma alça esportiva Que eu achei super legal Tem regulagem E aqui Ela ainda tem aquele Detalhezinho Estilo Prada Sabe Que vem com a pochetezinha Pra você usar Assim pendurada Que tá todo mundo usando Olha só A bolsinha tá 200 Tá E aí a calça Eu já mostrei o valor Pra vocês E o tênis é da Mames Ele aqui da Rainer também Vou deixar o link Pra vocês aqui No box de informação Gente É 100% poliéster Tá Eu achei que era um toque Com lã Mas ele não tem lã E eu peguei a P Mas eu gostei Do tamanho da P Como que ficou em mim Tá Agora Um lookinho Bem outono e inverno Pra vocês Vestido midi Olha só Essa estampa Marrom com verde Mais assim Esse tom mais fechado Mais terroso Eu vou colocar um casacão Por cima Pra vocês verem Que lindo que vai ficar Ele é um vestido Todo de tulizinho Ele é bem fininho Assim Com transparência Tem esse babado Aqui no ombro Que cai no braço Decote em V Aqui na saia Ele tem fogo Tá meninas Então ele não fica Transparente Nem marcando nada E a parte aqui Do final Do joelho pra baixo Ela é transparente Tá Manga comprida Tem um elástico Aqui no punho Nas costas Ele tem esse detalhe De amarração E ele fica assim No corpo Gostei bastante Peguei tamanho PP Essa peça aqui É Blue Steel Está R$199,90 Aí eu coloquei Um coturno Pra ficar essa pegada Mais outono e inverno E aí eu vou mostrar Pra vocês O casaco Teddy Na versão caramelo Uou Milhões na conta Bebê Olhem só Como dá Aquele up No visual Um casacão Bonito No visual Gente Casacão assim Eu amo Assim É a minha peça favorita Pra comprar no inverno São casacos compridos Tricôs Eu acho que eles dão Esse peso No look Sabe E olha só Como já mudou Totalmente o visual Esse vestido Mais fininho Com esse casaco De peso Eu achei linda Essa cor Esse caramelo Tá incrível Olhem só O caimento Desse casaco No corpo Esses bolsos Frontais Ai eu achei tudo Tudo Para todos 319,90 Tive que pegar o P Porque já não tinha PP Aqui em loja Esse é um casaco Que assim gente Não vai durar muito tempo Aqui na Renner Tô pensando seriamente Em levar um pra mim Porque eu adorei E eu não tenho nada Com esse pelinho Assim Esse estilo Teddy E é isso Esse é o lookinho Bom meninas A gente ainda não decidiu O que é o nosso favorito Então a gente quer saber De vocês Qual foram os favoritos De hoje Tanto pra mim Quanto pra mamis Não esquece Um dia Se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito E nos acompanhar Lá no Instagram Ana Darnaniasolini Mônica Darnaniasolini Beijos Tchau